Vá, Ratinho Eder, olha como o Atlético vai com velocidade se essa bola passar, nossa senhora, o André estava no costado do corte da zaga do Corinthians, foi o Márcio que bateu nela, o Fernando também se assustou um pouco, o escanteio para o Eder, aí o Corinthians tem que tomar suas precauções, 0x0 o Atlético do Paraná e Corinthians, já vamos com quase 13 minutos, lá vem ela, olha aí ó, olha aí, gol do Atlético! Gol! Serginho, comandante de ataque com a zaga do Corinthians depois de Wilson batido, levou no fundo, preparou o Cruzeir, olha o Neto de calcanhar de Taquito Mauro pela esquerda, outro cruzamento, tirou a zaga assustada, vem o Edson, que bom, vai, perdeu o Rafael! Falta, falta, falta do lateral esquerdo do Ademar, Corinthians vai embora, a falta foi batida rapidamente, outra falta, ali não tem jeito, o Atlético chega para impedir a chegada em sentido contrário do ataque corintiano, A torcida prende a respiração no estádio municipal do Pacaembu em São Paulo, um para o Atlético e é só, aí está a bola chegando! Ele, Neto! 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 Está iluminado! Rafael tomou um piruzaço no Pacaembu! A gente sempre aguarda, sempre espera, Neto, sempre espera, direto, Rafael agora abraçou, segurou, no copo Cardoso, técnico de olho no lance de Eder, olha que bomba, o Wilson neutralizou, com muita consciência o goleiro Wilson. O time do Corinthians lá na frente, o Neto chegou, vai bater, vai bater, vai bater! Paulo Sérgio também chegou, Neto quase deu, quase deu, Neto! Perdeu a chance o Corinthians de ficar ao lado do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, hein? Perdeu a grande chance o Corinthians de alcançar o Palmeiras, vai a 11 pontos o Corinthians e termina a partida. Um gol de Serginho para o Atlético, um gol de Neto para o Corinthians. Tchau! Tchau! Obrigado.